O presidente americano Joe Biden defendeu em um discurso a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. As tropas americanas não podem e não devem estar lutando em uma guerra e morrendo em uma guerra que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si mesmas. E é por isso que eu, como presidente, sou inflexível. Nos concentramos nas ameaças que enfrentamos hoje, em 2021, não nas ameaças de ontem. Biden prometeu que continuará erguendo a voz pelos direitos básicos do povo afegão, das mulheres e meninas, e ameaçou, com uma resposta rápida e contundente, a qualquer ataque aos milhares de diplomatas americanos e tradutores afegãos que deixam Cabul. Os Estados Unidos informaram que só vão reconhecer um governo talibano no Afeganistão se eles respeitarem os direitos básicos das mulheres e se afastarem de terroristas. Já o Pentágono informou que o tráfego aéreo foi retomado no aeroporto de Cabul. A situação no aeroporto, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas que tentavam desesperadamente fugir do Afeganistão, piorou a ponto de todos os voos terem sido suspensos por várias horas.